Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje eu estou aqui com o meu macacão E eu vou estar ensinando pra vocês aí como recuperar seus enxames Com apenas um dia Mas antes de tudo isso, eu já quero falar pra vocês Que quarta-feira é meu aniversário Eu já estou me sentindo muito feliz Eu tenho uma benção maravilhosa, que é a benção aí Que é vocês aí no meu canal, presentes sempre comigo Quem quiser me mandar presentes, a porta está aberta Você está com muito prazer Meus endereços vão ficar tudo aí embaixo, se você quiser mandar um presente Vai significar muito pra mim E eu agradeço muito Muito obrigado desde já por tudo Meu número também vai estar aí no primeiro comentário Quem quiser me dar os parabéns lá, eu vou ficar muito feliz E muito obrigado de coração mesmo, viu? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí A recuperar seus enxames Com apenas um dia, pessoal É isso mesmo, é uma coisa bem simples, bem rápida Eu vou estar mostrando aqui a caixa que está fraca E vou estar mostrando como você recupera Mas antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês aí também Pra se inscrever no nosso canal O canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo, graças a vocês Então, bora pro vídeo de enrolação E desde já, muito obrigado Fiquem com Deus E vamos embora Aí, pessoal Esse daqui é um enxame Vocês podem reparar que esse enxame evoluiu muito Depois daquela alimentação que eu fiz Porém, meu pai quer que esse caixote fica bombando Porque ele quer colocar melgueira, pessoal Então, o que a gente vai fazer? A gente vai até lá em cima Onde tem outra banca E a gente vai pegar quadros Cheios de cria pra nascer Pra gente colocar aqui Pra quê? Porque quando essa cria nascer Ela ajudar aí no desenvolvimento dessa colmeia Olha pra vocês verem Antes Antes de eu fazer aquela alimentação com fubá Que eu disse no vídeo lá Elas não estavam chegando assim Hoje elas já estão bem melhor Mas eu quero aumentar a população dessa caixa Então, eu vou estar ensinando vocês como fazer Então, vou subir até lá na outra banca E eu mostro pra vocês, beleza? Aí, pessoal Essa daqui é a banca, ó E o que a gente tem que olhar Pra tirar o quadro de cria, pessoal? A gente sempre tem que olhar A colmeia que é mais forte, pessoal No caso dessa daqui que eu tô vendo A mais forte é aquela ali do canto, ó Porque chegam muitas abelhas Eu vou aproximar até aqui pra vocês verem, ó Aqui é uma área bem bacana Olha a quantidade de abelha que tem na boca Então, essa é a abelha mais forte que tem Mas o que a gente vai fazer? O primeiro passo é bater fumaça Em todas as caixas Então, eu vou estar fazendo isso Vou filmar pra vocês E vocês vão acompanhar aí Pra que a gente bate fumaça? Pra acalmar as abelhas Porque ela enche o abdômen E não consegue voar E com isso ela não consegue atacar a gente Ela evita atacar mesmo E sempre aí, ó Usar roupas de apicultor Porque a segurança sempre em primeiro lugar Então, eu vou estar batendo a fumaça Depois eu vou filmar ali Eu tirando tudo pra vocês verem, beleza? Beleza? Essas caixinhas Por quê? Na hora que você mexe com uma As outras também Elas ficam agitadas Então, você tem que sempre bater Em todas as caixas Agora Eu vou estar levando a câmera lá Vou estar mostrando agora A retirada dos quadros Qual quadro a gente deve usar Então, acompanha esse vídeo Até o fim Que é muito importante Então, bora lá Aí pessoal Então, bora começar o processo Eu vou estar tirando aqui Tem uma melgueira E eu vou estar tirando aqui A melgueira Pra gente ir no ninho E pegar os quadros de cria Que a gente precisa Preste bem atenção Nos quadros de cria Eu vou estar mostrando no vídeo E vocês acompanham comigo Tirando aqui, ó Sempre, pessoal Usa um facão Eu uso um facão Porque é bom pra manusear aqui, ó Vamos tirar aqui Vou tirar e bater uma fumaça, pessoal As abelhas estão todas na melgueira Então, eu vou bater fumaça Se caso a rainha tiver Ela vai descer Se você chegar e arrancar de uma vez, ó Olha a quantidade de abelha Elas já estão começando a produzir o favo É sinal que elas estão achando flor Então, a gente bate aqui, ó Se caso a rainha estiver subindo Ela vai descer E com isso não vai ter perigo Dela cair no chão aí, ó Então, esse é um alerta Aqui, ó Elas estão enchendo o abdômen aqui dentro Então, é sinal que elas não vão conseguir voar Isso dificulta pra elas também Pra quem não sabe, pessoal Isso daqui é o próprio, ó É isso daqui que a gente faz a loção Pra capturar as abelhas Tá até bem de leve Não precisa ter pressa É tranquilo, ó Agora Eu vou estar tirando A melgueira Bate um pouquinho Assim, ó Pra sair o excesso de abelha Da melgueira, pessoal Pra você ver E eu tô reparando também Que a rainha tá querendo subir Então, já é um motivo Pra mim fazer essa revisão Tá tirando Colocando em cima Aqui não tem perigo Olha aqui a quantidade de abelha, pessoal Olha a quantidade de abelha Que tem dentro Desse ninho Agora eu vou estar tirando o quadro E mostrando pra vocês O quadro que a gente deve tirar Vou bater mais fumaça Pra as abelhas Não ficarem muito Agressivas, pessoal Ó Bem de leve, ó Tranquilo E agora os favos, pessoal Que favos que a gente vai tirar Vou puxar esse daqui, ó Começar pelo canto Que o do canto é mais fácil de soltar Olha aí, pessoal Esse favo aqui não tá bom, ó Vocês podem reparar Que ele não tá bom Olha aqui, ó Ele não tá muito bom, ó Então esse daqui tá excluído Eu vou balançar um pouquinho aqui, ó Ó Balancei Vou deixar ele aqui, ó Deitado Ele não tem cria Vou deixar ele deitado aqui Vou bater mais fumaça Bater de levinho Que a fumaça tá voando faísca Isso aí tem que tomar muito cuidado Joga um pouquinho de água dentro Como eu não joguei, tá saindo Então eu vou bater bem devagar Pra não voar faísca de fogo Que isso é um perigo que pode acabar matando seus amigos Agora vamos olhar outros quadros, pessoal Já encontrei o quadro, ó Vou tá tirando ele aqui, ó Como esse enxame é muito forte O que que a gente deve tirar? O quadro que a gente deve tirar Quadros assim, pessoal, ó Vou deixar aqui no cantinho Balança, ó Olha, pessoal Quadro cheio de cria É esse tipo de quadro Que a gente sempre tem que tirar, pessoal É isso mesmo Olha aqui Porque esses quadros Estão prestes a nascer Essas daqui são ovos Que estão prestes a nascer Então Esses ovinhos aqui Vão ajudar aí A nascer As abelhas E com isso Fazer que o seu enxame Cresça rapidamente, pessoal Ó Olha aqui, olha Olha o tanto de cria Que enxame bonito Então Eu vou tá tirando mais um quadro Vou tirar dois Porque a rainha Eu tô vendo que ela tá querendo subir Pra melgueira Vou colocar a cera virgem E com isso Elas vão puxar o novo favo E não vai subir Pra melgueira Então Eu vou continuar o processo Vou balançar o resto das abelhas aqui, ó E vou deixar ele aqui no cantinho, pessoal Não deixa deitado Coloca assim do lado, ó Encostado na caixa E tá de bom tamanho E ó, vamos ver o outro quadro Pessoal Tomar cuidado Pra não matar as abelhas Porque a gente não quer isso E esse quadro aqui também Tá muito bom, pessoal Esse daqui tem até Ele tem pouca cria Desse lado, ó Esse daqui eu não vou levar, pessoal Vou deixar ele aqui Vou procurar outro Vou bater mais fumaça Bater mais fumaça aqui Pra que as abelhas saiam um pouco Pra gente Porque a gente, velho Vira e mexe A gente sempre vai matar algumas abelhas Então pra evitar isso A gente bate fumaça Que elas descem Aí não corre risco De ficar amassando elas Agora a gente vai aqui, ó Vamos ver Esse quadro Do meio As abelhas sempre trabalham Mais no meio, pessoal Esse aqui também Não tá muito bom Então também Vou tá deixando ele aqui Vou pegar um do centro Vou cortar aqui, pessoal Que grudou um favo no outro, ó Aí, pessoal Esse favo aqui Ele não tá prestando Por quê? Ele tá um favo preto, olha Olha aqui, ó Vou balançar aqui Se caso a rainha tiver Ela desce Olha aqui, ó Esse favo aqui Tem que ser substituído Olha aqui, ó Eu vou tá vindo aqui Vou fazer uma revisão Vou tá tirando esses quadros aqui E vou colocar um quadro virgem Que cera Cuceira A cera não pode ser preta Porque a rainha não bota, pessoal Vamos ver o outro O outro também não tá Bom, pessoal Vamos ver se a gente encontra outro Vou cortar aqui Que juntou de novo A gente tira um pouquinho do favo Que eles juntam um no outro É um enxame bem populoso, ó Pode esgarrar um favo no outro Vou tá cortando aqui Pra gente conseguir separar esses favos, ó Aí, pessoal Esse daqui também tá bom Pra gente levar Não tá que nem o outro Mas também tá muito bom Porque o resto daqui Eu tô vendo que tem que ser substituído Nunca pode substituir um favo de uma vez Aqui tem muita cria que vai nascer, pessoal Então eu vou tá usando essa cria aqui Pra gente fazer lá Pra nascer as rainhas Então Vou tá deixando aqui Agora, pessoal Eu vou pegar duas lâminas de cera Essas placas são um pouco velhas Mas só que dá pras abelhas rainhas Começarem a puxar o favo Elas vão consertar Esse rasgado aqui Então a gente vai colocar uma no meio Perto de onde que a gente tirou Vou arredar aqui, ó Os favos Vou tá colocando A outra lã Na outra só tem uma fita Não tem problema Porque tem flor Se tem flor Pode usar uma meia fita assim Não tem problema Esse aqui é um modo De você economizar também Então eu vou colocar ela aqui No cantinho, ó No meio Porque aqui elas vão puxar No meio elas sempre puxam mais rápido Agora eu vou tá puxando O resto daqui Bater mais fumaça, pessoal Bater aqui no cantinho Que é onde eu vou colocar o outro quadro Aí pessoal Agora O processo Tá feito Agora eu vou colocar Esse outro quadro aqui Colocar bem de leve Porque tem muita quantidade De abelha aqui Pronto pessoal Tá feito Agora a gente bate fumaça Pra essas abelhas aqui Saírem de cima Então vamos bater fumaça Pessoal Pra essas abelhas saírem Bate fumaça Bem de leve Agora a gente vem com a melqueira Pessoal Peraí cá O plástico agarrou aqui Aí pessoal Agora É só tampar Aqui ó Colocamos a telha E tá pronto O nosso processo Pessoal Agora eu vou tá levando Aqueles dois quadros Que eu tirei Que eu fiz a retirada E colocando lá Na outra caixa E eu vou mostrar pra vocês lá Beleza? Aí pessoal Agora vamos terminar O nosso processo Primeira coisa Sempre a fumaça Pessoal Vou bater a fumaça aqui A abelha pode estar fraca Do jeito que for Pessoal Tem que bater fumaça Pra que as abelhas Ficam mais calmas Agora eu vou tá tirando A tampa aqui ó Aqui pessoal Tem uma tela Aqui também E olha aqui Pra vocês verem Pessoal Não tem nada Praticamente Só tem os Cinco quadros Que tá aqui Dentro Só tem esses cinco quadros E os restos Estão tudo Sem nenhuma Tecido Pessoal Olha aqui ó Nem cera Não tem Não tem nada Então isso aqui Desanima as abelhas Esfria as abelhas Então a gente vai tirar Isso daqui Vamos tirar os dois Mais próximos Pessoal Aqui ó Vamos tirar esses dois O resto a gente vai deixar Que a gente vai começar A esquentar essa abelha Então o melhor jeito De começar a esquentar ela É colocar os quadros Que a gente tiraram Pessoal Agora a gente vai colocar Aqui os quadros Pra nascer Nova rainha Aqui surgiu de folha Aqui ó Vou colocar aqui os dois E agora a próxima vez Que eu vim aqui Eu vou tirar esses quadros Que tão sem nada Tem nada pessoal Quadro virgem Vou tirar esses quadros E vou colocar aqui Quadro com cera Porque aí as abelhas Vão começar a trabalhar Agora E elas vão se desenvolver Para os lados Na hora que essa cria Que nascer A população que vai aumentar Elas vão começar A tecer esses quadros Sem arame Sem nada Entendeu pessoal Então é isso O processo tá feito Agora só a gente Colocar aqui mais um quadro Agora na próxima revisão Eu vou tá tirando esses quadros E colocando o quadro Com cera violada Porque a gente não pode Deixar de hipótese Algum assim Agora a gente Tampa aqui ó E não vamos usar Essa parte Esses dois Que estavam aqui Vamos usar somente A telha pessoal Então é isso aí Tá pronto O processo Quem gostou aí Deixe seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresce A cada dia mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí E aí